Finalmente, rapaziada, vou aqui trazer pra vocês uma segunda olhada, um pouco mais detalhada nas cenas que a gente viu do Final Fantasy VII Rebuff no State of Play. Antes tarde do que nunca, né? Vamos falar a verdade. Então, vamos voltar aqui no trailer, analisar frame a frame, dar uma comparada com o jogo original e ver que novidades o trailer trouxe aqui pra gente. Molecada, já sabe, né? Pô, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todos os dias, estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas a gente só vai chegar lá se você se inscrever abaixo, mano. Tá aí fazer parte do clã, rumo essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês e bora nessa. Fala, galera. Aqui é o Kaká. E é, mano, o trailer, além do trailer, né, teve essa parte aqui que a gente até botou na introdução do vídeo que dava um pouco mais de contexto a algumas cenas aqui do jogo que vão além do trailer que foi apresentado pra gente. Então tem muita, muita coisa mesmo que a gente pode falar. Então eu vou atentar apenas as partes que eu acho mais interessantes. Em vez de pegar e ir frame a frame assim, vamos pegar o que a gente pôde ver de algumas partes maneiras, pode ser? A começar que bem no início do trailer, nós já temos a cena do Temple of the Ancients, cara. Os malucos, cara, o Nomura, a Square de forma geral, não é culpa só do Nomura. Eles, cara, esse aqui deve ser tipo lá no finalzinho do jogo já. E aqui a gente vê que essa parte aqui do Temple of the Ancients, caso você não se lembre no jogo original, é uma parte bem enjoadinha, meu povo, porque ela é meio que labirintística, assim, né, de uma forma que, ainda mais nesse jogo de câmera que a gente tem aqui dos jogos antigos, né, que fica uma imagem estática, a gente não sabe muito bem pra onde chega tal lugar, né, quando a gente bota esses ícones dá pra gente entender um pouco melhor aonde que dá pra ir, mas ela é realmente uma fase bem labirintística e chega a ficar um pouco enjoadinha de passar porque encontro aleatório, né, então conforme a gente vai ficando mais perdido, mais combate a gente tá tendo. Mas é uma parte que realmente dá bastante trabalho pra passar em relação ao labirinto que é colocado aqui pra gente. E vendo como ela tá aqui agora, principalmente vendo esses cubos que estão caindo e estão montando o templo, isso é uma coisa, inclusive, nova aqui, né, de a gente ver o templo sendo montado, eu fico imaginando se a gente vai ter algumas passagens que vão mudar um pouco conforme a gente vai navegando aqui por ele. Inclusive tem uma passagem rápida aqui sobre isso. Numa parte onde eles mostram que cada personagem faz de diferente quando a gente tá jogando com eles, inclusive uma parte que eu acho interessante, visto que aparentemente vai dar pra gente controlar os personagens, até o que Tassi falou que depois que a gente zerar a gente pode jogar com quem a gente quiser, né, mas na parte da Aerith em específico aqui, a gente vê a parte do Temple of the Ancients e a gente vê realmente que ela vai, uma das paradas que ela pode fazer conforme a gente vai explorando ela, né, é que a gente vai mudando o cenário aqui de acordo com a Lifestream. Então, eu fico me imaginando se eles vão fazer um level design aqui bem mais moldável aqui do cenário que deixa bem mais labirintismo, tipo Hogwarts, tá ligado? Você vai subir na escada de Hogwarts, deve ser uma pegada meio assim, que a gente vai mudando aonde a gente vai chegando nos lugares. Um outro trecho que eu achei interessante aqui é do Dom Corneio, que é bem legal porque a gente vê, primeiramente, o retorno dele, né, não só dele, mas também do Abzu, aquele monstro que a gente encontra no esgoto, e todo cenário que a gente tá vendo aqui, principalmente porque tem a imagem do Dio, indica pra gente que é realmente um coliseu dentro de Goldsaucea. Até dá pra ver que tá escrito aqui Coliseum, né. Provavelmente deve ter uma parte meio que semelhante que a gente teve lá em Wall Market, né, onde a gente passou por um torneio, por assim dizer, e no final o Dom Corneio tá ali por algum motivo, né, que a gente não tem contexto aqui de qual vai ser. Outro personagem que tá retornando aqui também é o Roche, ele também, porra, ele tinha que tá voltando, né, um personagem que eu achei que ficou bem implementado ali no original, e também já dá pra ter uma noção de quanto que ele vai aparecer, justamente pela roupa do Cloud que a gente vê aqui, que é a roupa de guarda. Então, se a gente for ter que chutar em relação a esse contexto, deve ser lá em Junon, aonde o Cloud se disfarça como guarda pra fazer lá o desfile do Rufus. Então o Roche vai tá ali por algum motivo também, e a gente vai ter um segundo embate com ele. Um outro personagem que retorna aqui é o Johnny, né, no qual a gente vê aqui que ele tá lá em Costa del Sol, fazendo Deus sabe lá o quê, e nessa mesma cena aqui de Costa del Sol e Johnny e tal, a gente vê que eles estão com a roupinha aqui, né, umas roupinhas mais casual aqui de praia, a gente vê das duas meninas, Evercry, será que vai adotar? Vai pegar e botar de skin? Talvez, né? A seguir a gente tem algumas cenas que são inéditas aqui, e agora, clã, a gente tem uma parada que eu falei assim, pô, por que que não deixaram pra não mostrar isso, né? Pô, no último trailer, a gente vê aqui ninguém mais, ninguém menos do que a cisne, cara. E dá pra ver pelo ambiente todo que eles estão aqui, que é a Gongaga, a gente vê essa casinha aqui bem clássica da casa de Gongaga aqui atrás, e, então, ela tá lá em Gongaga, ela ficou lá, conforme é indicado pra gente no Crysis Core, né, que até os pais lá do Zeke chegam a falar que ela, pra ela ficar lá com eles e coisa e tal, então, ela ficou, e a gente tomou esse spoiler, cara, por que esse negócio é massa essas coisas? Então, pode ser um NPC muito importante quando a gente passa por Gongaga, pra ter alguma, alguma exploração a mais do ambiente assim, já que não tem muitos NPCs lá no jogo original, NPCs de relevância, né, além dos pais do Zeke. Temos uma outra parte interessante aqui, onde a gente vê o grupo sendo abordado por essa pessoa, se a gente for ter que chutar, eu imagino que seja aquela tribo no qual o pai do Red chegou a ter aquele embate, né, os Gui, e a imagem mais, com qualidade mais alta que a gente tem aqui dos Gui, é do Mobius, e a gente vê que ele tem esses semblantes, essas máscaras meio tribais aqui, inclusive o Gui Natak, que é o boss dessa parte lá de Cosmo Canyon, é esse personagem que a gente tá vendo aqui, pode ser que seja algum outro personagem da mesma tribo, mas é interessante ver que ele tá falando bem tranquilamente aqui com o grupo, então pode ser que a gente veja mais contexto sendo colocado aqui pra tribo dos Gui também. O que é interessante, e é uma coisa que eu até falei com vocês durante a nossa gameplay aqui do Final Fantasy VII original, né, que até acho que a desculpa que é colocada pro Red, do pai dele nunca ter contado que ele se sacrificou pra tribo e coisa e tal, é muito meio que, ah, mas é só isso o motivo? Então, acho que explorando um pouco mais a tribo dos Gui, pode dar um pouco mais de contexto pra essa desculpa não ficar tão, ah, vamos só fazer isso pra criar uma plot pro personagem, né, um desenvolvimento pra ele. Que é a Helena que pula de um helicóptero no meio do deserto aqui e cai direto em cima do bug. A Helena parece que tá, assim, poucas ideias e o grupo acaba tendo que confrontar ela enquanto tá nessa exploração aqui do deserto lá, talvez na mesma quest que a gente tem ali depois de Gold Saucer, né. Uma outra cena interessante aqui é que a gente vê essa passagem dessa figura misteriosa aqui de capuz, em qual eles falam que é um emissário de Wutai, o que me leva realmente a ter um questionamento de quem que pode ser essa pessoa, já que mais uma vez eles fizeram um mistério e não revelam na hora que ele vai tirar o capuz, a gente não chega a ver quem é a pessoa. Então, o único contexto que a gente tem aqui a mais é que ele é um emissário de Wutai, tô até tentando ver se dá pra ver um pouquinho aqui do rosto, né, que no máximo que a gente viu aqui aquela vez, olha lá, era essa barba aqui, um personagem com uma barba meio castanha. Então, quem você acha que seria essa pessoa? Deixa aí embaixo os comentários que eu não faço ideia de quem pode ser. Depois, cara, a gente tem essa série de minigames que é colocado ali, tem minigame do golfinho, tem minigame de carta, tem minigame no cast, tem minigame lá do desfile, o Nomura tá se soltando aqui pelo visto. Isso porque deve ter um monte de minigame lá em Gold Saucer, né. Depois, a gente tem algumas cenas também dessa outra realidade aqui do Zack, que é interessante porque a gente vê ele aqui com a Aerith. No trailer passado, a gente viu que a Aerith tá na cama, dormindo, né, e ambos já estão mais limpinhos aqui e tal. Então, essa cena dá a se entender que ela é antes da cena que a gente viu com a Aerith na cama e com a Marlene ali do lado. As últimas cenas do trailer são nessa outra realidade, que é que pode chamar assim, do Zack, né, e essa é a primeira vez que a gente vê o Sephiroth nessa mesma realidade. E ele tá entrando aqui na igreja da Aerith, no qual ele se vira quando o Zack chama ele e ele fala não, não você, antes de atacar. Então, ele tá indo atacar alguém dentro da igreja e justamente quem tá na igreja é o Cloud e a Aerith. Só que o interessante é o desfecho dessa cena aqui mesmo, onde a Aerith dá a White Material ali pro Cloud e ela chega a dizer que não é sobre salvar ela, mas sim salvar o mundo e você, e você é o Cloud. Então, será que o Sephiroth tá indo ali pra matar não a Aerith, mas o Cloud? Mas se sim, por quê? Cara, tem muitos questionamentos que dá pra gente fazer aqui no porquê que ele tá fazendo ali, o que que ele tá fazendo nessa realidade que deve ser uma coisa diferente do que tá acontecendo na realidade principal. E a cena final é o que eu imagino que seja lá pro final do jogo mesmo, onde tá todo mundo do grupo, menos a Aerith, destaque, indo aqui na frente ali do Sephiroth, no qual deve ser um embate final com vários dos Whispers mais uma vez chegando ali pra ele. Então, será que aqui a Aerith já foi de base e a gente tá prestes a ver a boss fight final? A gente tá aqui realmente em, na Forgotten Capital pelo cenário aqui. Então, vai acontecer mesmo aquela cena ou não? Ela só tá machucada, tá aí em outro lado? A gente vai ter que esperar o jogo final pra ver. As teorias já estão aí culminando, né? E a gente já debateu todas elas aqui, acho que nem a gente precisa debater mais. Vamos aí esperar então como é que vai ser o jogo final, mas essas foram as coisas que eu achei bacana a gente dar uma destacada aqui do trailer. Teve várias outras cenas que a gente pode falar ali do trailer, mas acho que essas foram os pontos de destaque, visto que o jogo final já tá por aí e esse trailer já revelou bastante coisas aqui pra gente, né? Coisas que eu acho que não precisava ter como a própria Sisley. Essa cena final aqui também dava pra não ter, mas comenta aí abaixo o que você tá achando, quais são as suas últimas expectativas, suas últimas hypes visto esse trailer. E se curtiu o vídeo, é claro, deixa aquele crítico no like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Pode ser ficando por aqui. Valeu, um abraço, até mais e fui!